Olá, senhoras e senhores do canal Loop Infinito, eu sou Júnior Nanete e eu estou aqui em Miami porque, afinal de contas, antes tarde do que nunca, fomos na loja da Apple e compramos o novo iPad, o iPad Air 2, lançado dia 16 de outubro, que as vendas começaram agora, sexta-feira, dia 24 de outubro. Compramos um na versão dourada, joga ele aí. Ó o bichão, bichão aqui, ó. Esse é o iPad Air 2, versão dourada, além dessa novidade aí da cor gold, ele também tem o Touch ID e também tem o novo processador, o A8X, que é superior ao do iPhone e é o mais fino tablet do mercado. Vamos fazer o unboxing do bichão e saber um pouquinho mais o que vem aqui nessa caixa. Vamos lá. Essa aqui, então, é a caixa do novo iPad, o iPad Air 2. Nada de muito diferente, né? A novidade aqui é que a letra está escrita em dourado porque tem a versão gold agora, né? Os novos iPhones também tinham esse diferencial. Na versão gold vem escrito na cor do aparelho e também a foto dele aqui na frente, né? Fino aí, ressaltando essa coisa de ser o tablet mais fino do mercado e na cor gold. Ok? Vamos abrir? Vamos lá. Vamos lá, né? Vamos abrir agora, ó. Opa, opa, opa. Tá aqui o meninão. Esse é o novo iPad, o iPad Air 2, olha aí. Gold. Como ele é um produto maior que o iPhone, chama atenção aí o dourado. No iPhone a gente pensa que ele é meio champanhe. Esse já está parecendo dourado mesmo. Eu vou tirar aqui. Tem que tirar para a gente ver melhor, né? Vou puxar aqui, ó. Ok. Olha ele aí. O Touch ID, que é a novidade também, olha aí. Touch ID. O frame aqui em volta, né? O contorno em volta aqui, ele é dourado também na cor do produto. Na frente é branco. Os cantos tem aquela coisa desse cantinho meio cromado, né? Meio lixadinho. E o resto atrás é fosco, olha aí. A maçã aqui parece que é de um outro material que é feito. E a câmera, ela não é assaltada como os novos iPhones. A câmera, ela é rente ao produto. O botão do iPad fica em cima, diferente dos novos iPhones, porque o iPad você não vai usar ele aqui para você fazer ligação, né? Então, ele fica aqui em cima. Os volumes estão aqui. E vamos agora ver o resto que vem na caixa, que é mais do mesmo, né? Manual, que todo mundo já sabe. Vem aqui o manual. Como essa aqui é uma versão Wi-Fi, só não é 3G, então não tem nada de aquele ejetor, né? Do cartão SIM da operadora. O manual do iPad Air. Adesivos, que a gente também já está cansado de saber. O adaptador de tomada também. Lembrando que o de iPad, ele é um pouquinho mais potente do que o de iPhone. Na verdade, ele é o dobro, né? Para dar o start aqui na bateria. Carrega mais rápido, inclusive. Esse é o do iPad, tá? E esse é o cabinho. O cabinho Lightning que acompanha o iPad. Bem, esse foi mais um unboxing aqui no canal Loop Infinito. Sem maiores novidades, né? Abrir produto da Apple é sempre a mesma história. Mas vocês ficam sabendo as coisas em primeira mão aqui no Loop Infinito. Espero que vocês tenham gostado, porque a gente improvisou um estúdio, aqui no quarto de hotel. Tive a ajuda de uma pessoa muito bacana, muito legal. Olha ela aí. Paraquedas. Paraquedas. Será que vai rolar? É isso aí. A gente se vê nos próximos vídeos aqui do Loop Infinito. Deixe seu comentário sobre o que você achou do novo iPad Air. Um abraço. Até mais.